Salve, salve família, suavidade mano, suavidade, tamo aqui na correria, galera, é o seguinte mano, hoje eu tô aqui com a bigoda mano, o apelido desse cara aqui é bigoda, beleza, por causa do bigodinho né, bigodinho dele, claro, que é por causa do bigode né, como que mais seria, é, então mano, hoje eu tô com a bigoda, beleza, e o bigoda mano, ele é motoboy, e hoje a gente vai passar o dia inteiro com o bigoda, a gente vai ter um, 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 uma intimidade com o bigoda, entendeu, você vai sentar na cabeça, o bigoda vai gravar tudinho que acontece no dia a dia dele, entendeu, pra mostrar pra vocês, então isso merece o like mano, agradecendo o bigoda, entendeu, entendeu mano, deixa aquele joinha aí pra ajudar aí o vídeo mano, pra recomendar, pra mostrar pra outras pessoas, pra ajudar no alcance do vídeo, beleza, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, que isso é muito importante também, e hoje mano, bigoda já tá aqui de bicho, só a motinha tá aqui, demorou muito tempo galera, demorou muito tempo pra comprar essa motinha aqui mano, bigoda, bigoda é um cara batalhador mano, que é, olá 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 olá, Calvin Klein lá, olá 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 olá, o bigoda mano, é, é um cara que eu posso dizer assim, é um cara que, que, ele batalha muito, entendeu, bigoda, ele tem a motinha dele, ele tem as paradinhas dele, e ele consegue tudo mano, só com, com a, com o serviço de motoboy, hoje, o bigoda trabalha pro iFood, beleza, aqui na frente já tem um pedido que a gente tem que levar lá no centro mano, lá no centro, o bigoda já tá de bicho, bigoda não respeita as leis não, sinal vermelho, bigoda olha pro lado, olha pro outro, puxa no grau mano, e acabou mano, não tem outro mano, coragem, opa meu senhor, aconteceu algum problema aí, tá caído aí no chão, por quê? Eu pensei, entendi, entendi, aqui que é a lanchonete, deixa eu ver aqui, ah, aqui ó, essa aqui mesmo, essa aqui mesmo, deixa eu ver aqui ó, ah, você que é o dono aí? É Beleza, ó, eu sou, eu sou o bigoda, eu sou, eu sou o cara aí que, motoboy do iFood, entendeu, eu vim pegar o, o lanche, pra entregar lá pro, pro pessoal lá, beleza? Exatamente, exatamente, você pode colocar aqui no, no cachotinho aqui pra mim, aqui assim ó, no meu baúzinho aqui da moto aqui? Beleza, caraca, olha a vista disso aqui mano, bigoda, o que ele queria? Bigoda queria tá ali na areia ali ó, entendeu? Tomando um solzinho, pegando uma ondinha ali, bigoda queria tá fazendo isso mano, mas bigoda não pode, opa Também, também queria tá lá Né, é triste né, colocou ali meu cidadão? Coloca Vou lá porque a correria é braba, beleza? Vou lá porque a correria é braba, tem que fazer essa entrega aqui e iFood não para mano, é igual o Uber, tá ligado? Um pedido atrás do outro, eu vou fazer essa entrega e já vou pra outro, valeu parceiro Ó mano, como todo motoboy mano, tem que fazer isso aqui né mano, ó, grau, grau, grau Como todo motoboy a gente tem que fazer isso né mano, motoboy é certo mano, é certo Que seu pedido leva um remelexo Um remelexo louco lá atrás antes de chegar na sua casa, isso é certo É verdade Joga pra frente e já puxa, tá ligado? É ué Ó, já sai buzinando, olhando pro lado e pro outro Ó o doidão de motão aí ó, sai da frente parceiro Motoboy faz isso aí também, você pode tacar moto que for, motoboy sai igual um doido Bebe, 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 bebe Aí joga pra frente e puxa mano, ó, 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 nossa Aqui a gente vira pra direita Não, aqui direito o que mano, é esquerda, caraca, a bigoda tá se confundindo Pera aí parça, pera aí parça Aí pra esquerda aqui mano, a casa da mulher logo ali na frente ali, tá ligado? Bigoda é o bicho solto mano, bigoda é o cara mais bicho solto que existe e que eu conheço na minha vida, entendeu? Aí ó, como é que ele faz aí ó, ele entrega rapidão mano Viu, saímos lá da praia, tá longeão mano, bigoda já tá chegando na casa do cliente já mano Aí mano ó, já tô quebrando aqui, calma aí parceiro, ó o pessoal buzinando, calma aí doido, trabalhando Compraram alimento Chega aqui mano, ó, essa casa aqui mano, ó Essa casa aqui mesmo, ó Telefonar aqui ó, apertar o botãozinho né parceiro Aí apertei, agora é só esperar mano Que isso, que isso Que isso parceiro, que isso parceiro Chegou o lanche, tá todo feliz né, chegou o lanche, tá todo feliz Pode pegar aqui ó, pode pegar aqui ó, pode pegar aqui na parte de trás aqui ó Não gosto de tocar muito no lanche não, tá ligado? Porque tem cliente que reclama, viado Aí tipo assim, o que que eu faço? Eu deixo aí pro, eu só abro o baúzinho aqui ó É tubarão frito É tubarão frito mano, aí tipo, você pega É pra ketchup não veio não, o cara só colocou o negócio aí Os caras tão me tirando Não, não fica com raiva não mano, não precisa ficar com raiva não O cara que não colocou, isso aí você tem que ligar pro iFood e reclamar, entendeu? Não é comigo não, eu só faço a entrega parceiro Mano, o ketchup não veio mano, sinto muito mano Eu não vou buscar não mano, que minha viagem é só essa aqui, entendeu? Eu recebo por viagem Ih rapaz, você tá com algum problema, você tá com algum problema, tá não? Você tá com algum problema né? Pega aí, pega aí, pega aí, pode pegar, pode pegar mano Pode pegar que eu vou ter que fazer meu escorre aqui, beleza? Pode pegar aí, pode pegar aí mano Cara, cada cliente doido, pegou aí parceiro Valeu hein Esse cara é doidão mano, deixa eu meter o pé daqui mano Deixa eu meter o pé daqui que você é doido Ó, aí ó, já pitou iFood mano Vambora pra outro mano, bora pra outro Bora pra outra entrega já mano Bora pra outra entrega já, pegar lá na lanchonete e partir logo pra outra entrega mano Porque nossa vida é assim mano Sai da frente, sai da frente, sai da frente parceiro Gordinho doidão mano, que gordinho lixo Ficou paralisado olhando pra nossa cara mano Ixi Tamo chegando mano, tamo chegando na próxima aqui ó Na próxima, na próxima lanchonete, beleza Eita mano, eita, e aqui, e aqui Ó, 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 ó o bigodo, ó o bigodo na RL Nossa, bigoda manja mano Bigoda manja demais parceiro Eita, aconteceu algum acidente aqui mano Ó, os paramédicos ali junto com os caras ali A ambulância tá parada ali mano Deve ser com um alcoólico isso aí, não é? Deixa eu parar aqui mano Ir lá perguntar o cara né mano Ir lá perguntar o cara lá qual foi a situação né Tirar meu capacete Entrar nos lugares de capacete é falta de educação mano Opa, opa cidadão, calma aí, calma aí Eita, eita, calma, calma, calma Toma a cachoça caralho Só encostei e caiu mano Opa, e aí parceiro, beleza? Sou da iFood, bigoda Sou da iFood, vim aqui buscar o pedido aí de não sei quem aí, beleza? Beleza Tá sabendo legal Vamos confirmar então? Confirma aí, confirma aí pra mim Deixa eu olhar aqui no aplicativo, fala aí Ó, dois bifes de cobra É, aqui tá escrito espetinho, fala aí Dois espetinhos de cobra Quatro asinhas de pombo Quatro asinhas de pombo Três torresmo Três torresmo E um copo de suor Quê? Um copo de suor? E suor é o quê? O nome de uma cerveja? Que diabém isso, pô? É, feito por mim Beleza então Beleza então Você traz aí pra mim, mano? Traz aí pra mim? Pra colocar aqui na moto? Tá Ô cidadão, pode colocar aqui no baú aqui, tá? Que eu só vou ali porque eu sou curioso mesmo Eita, mano Os paramédicos abandonaram os caras aí, mano Os paramédicos abandonaram os caras aí, ó Tudo, deve ser tudo cachaceiro desse bar aí, ó Ô parceiro, colocou aí já? Coloquei Beleza então, valeu, falou, mano Oi? É, vou te dar uma moto e vou ficar com o quê? Vou trabalhar com o quê, parceiro? Eu te dou outra Falou Ai, tô falando, mano É só doido, mano Só doido Bora fazer a entrega aqui dessas comidas As comidas doidas, mano Bife de... Espeitinho de cobra, mano Como assim, véi? Como assim? Não entendi Asa de pombo Quem come asa de pombo, mano? Mandar um RL aqui, não aguento não, mano Ó, ó, ó Empolgante Calma aí, ô parceiro Pode nem dar grau mais, né? Não Agora eu puxo, mano Agora eu puxo Agora sim, mano Agora sim, mano, ó Aqui, mano Acho que é essa aqui, ó Deixa eu logo... Deixa eu logo buzinar aqui Opa, aí ele, ó Beleza? Beleza por aí? O senhor que pediu O senhor que pediu Espetinho de cobra, asinha de pombo e torresmo E copo de suor É? É, foi você? É, foi Então, chega aí, ó Chega aí, ó Aí, ó Pode pegar aqui, ó Porque eu não gosto de encostar, não Entendeu? O cliente reclama de vez em quando Então eu não gosto de encostar, não Pode abrir aí e pegar aí, ó Beleza Pode pegar aí, pode pegar aí Pode pegar aí Que é tudo seu aí, mano Não quero não, mano Tô agradecido aí, viu? Tô servido já, mano Valeu, cidadão Tamo junto aí, hein Que doideira, mano Que doideira Olha as ideias Mano, já tá ficando de noite já, mano Eu acho que eu vou fazer só mais uma entrega Só e eu vou ganhar meu rum Tá ligado? Vou lá pra rua do grau, mano Treinar uns graus, tá ligado? Porque depois do trampo é certo Galera, tamo chegando aqui na última Na última lanchonete de hoje Ó Bora 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 trabalhar Cara, deixa eu entrar aqui logo, mano Porque o bagulho vai virar, mano E aí, parceiro? E aí, mano Beleza, apura, mano Vim pegar aí, mano Vim pegar aí o lanche aí Do menino aí, entendeu? Que ele fez o pedido aí E vou levar pra ele lá É aqui a sacolinha do McDonald's Essa sacola aqui mesmo? Que tá aqui em cima aqui? E esses seis pacotes? Rapaz, no iFoodio Tá falando só esse lanche aqui, mano Não, esses seis pacotes também, pô Não, não, mano Só o favor pra mim Favor, mano? Não tem essa de favor não, mano É só o lanche que eu tenho que entregar Não, não, não Por favor, assim É que eu conheço o cara Aí eu quero Eu tenho que trabalhar aqui Eu preciso que você levar lá pra mim Rapaz, você tá falando tudo embolado Fala direito, mano Pra eu entender Porque eu não tô entendendo nada Eu sou chinês Eu não quero saber, mano Eu não quero saber Fala aí, mano O que que você quer? Eu quero que você leva pra mim, pô Você quer que eu te faça um favor? É isso, então? Não, favor Eu quero que você leva lá pro cara, pô Eu tô trabalhando aqui É meu amigo Beleza então, mano Beleza então Traz aí, traz aí, mano Traz aí, traz aí, mano Que eu não vou nem encostar nisso, não, mano Pode colocar aqui, ó Pode colocar aqui no baúzinho da moto aqui Que eu já vou levar lá, mano Isso tudo de tatuagem, né? Tá falando aqui, né? É, o mano Juzuka O que que tem nesses pacotes aí, mano? Lanche Entendi Valeu, velho Valeu Um bagulho estranho, mano Mas vamos lá Vamos fazer a nossa última entrega E vamos partir na missão, mano Chegando aqui já no Negócio de tatuagem aqui, mano Eita, mano Que isso? Eita, calma aí, parceiro Oxô Calma aí, mano Então ele tá fugindo por quê? Fugindo não, pô Tô fazendo minha entrega aqui Vamos direto ao ponto Vai lá pro parede, vai O tempo todo não Caraca, mano Essas polícias sinistras, né, mano A gente nem trabalhando A gente consegue, mano Na moral O que a gente tá reclamando aí? Nada não Mão na cabeça Tá bom, velho Vai, vai, vai Pode ir O que que você tá fazendo? Fala pra mim Você trabalha do quê? Rapaz Pode falar pra tu, policial? Pode falar pra tu, mano? Se eu tô perguntando, sim, né? Toma O trabalho de motoboy, mano Como você pode ver Tá vendo ali o baú da moto ali? Tá aqui no meu bolso aqui, mano O baú da moto ali, ó Tá cheio de lanche ali Entregando Tô fazendo entrega desde cedo, pô Eu sou trabalhador, pô Claro que pode, né, mano? Ia chegar aqui agora Nesse estúdio de tatuagem aqui, mano Pra fazer entrega Faz o favor Fala aí É lanche, pô O cara acabou de me entregar É, pô Ah, bom saber Que agora o refugio entrega droga Eu não sabia dessa nova norma Droga? Como assim droga, pô? Eu acabei de pegar esse lanche aí, mano Eu vou entregar aqui, ó Vou entregar aqui, ó Safado Entra na viatura Como assim preso, pô? Tô trabalhando, mano É, trabalhando, é Entregando droga Pera aí, pera aí, pô Pera aí, pera aí Não, não, não Precisa prender, não Ai, caramba, na moral Caraca, velho Beleza, pô Beleza, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Beleza, pode ficar tranquilo, mano Caraca, velho Na moral, eu não acredito nisso, velho É, galera O dia do bigoda não foi bom Tá ligado? Fez as entregas tudo Mas acabou caindo na armadilha aí, mano O cara pediu pra fazer um favor pra ele Pra entregar uns pacotes ali E era droga E agora Bigoda tá na cadeia, mano Tá ligado? O cara trabalhador O cara de bem Acabou levando a culpa Mas é isso aí Se curtiu o vídeo Já sabe, né Likezão Compartilha pros amigos aí É nóis Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau